Olá, meu nome é Fausto, eu sou professor de matemática e resolverei agora a questão 141 da prova do Enem 2018, caderno amarelo. Vamos ao enunciado. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em escala em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 para 58 milhões. O que significa isso? Que a cada unidade de comprimento, no mapa você tem 58 milhões de unidades correspondentes na realidade. Voltando. Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro, começa a 7,6 centímetros. Essa distância no mapa, ela tem 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é? Como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, o enunciado diz que a escala utilizada é de 1 para 58 milhões. O que significa isso? Que a cada uma unidade no mapa, você tem 58 milhões de unidades correspondentes na realidade. Se aqui é metro, aqui vai ser metro. Se aqui é centímetro, centímetro. E assim por diante. Ora, qual foi a unidade que ele forneceu para a gente? Centímetro. Então, nós vamos colocar aqui 7,6 centímetros. Acontece que a nossa resposta aqui vai sair em centímetros. E o enunciado está pedindo em quilômetros. Então, nós vamos dividir em duas etapas. Primeiro, a gente encontra o X em centímetros e depois a gente converte isso para quilômetros. Algo muito cobrado pelo Enem. Façamos o seguinte, 7,6 vezes 58 vai dar 440,8. Acontece que a gente tem 6 zeros. Então, a gente vai encaminhar essa vírgula por 6 casas decimais. São 6 zeros. Eu vou usar uma casa para desprezar o 8 aqui e outros 5 zeros. Então, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Isso em centímetros, que é um número absurdo. Vamos converter agora isso para quilômetros. Como é que a gente faz isso? A gente pega esse número e coloca naquela grade que nós aprendemos no ensino fundamental para converter as unidades. Quilômetro, quictômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Como a vírgula está posicionada aqui e nós estamos usando em centímetros, eu vou começar fazendo isso. Zero, a vírgula está aqui, prista. E aí eu coloco 5 zeros aqui e depois eu escrevo o restante dos algarismos. Na ordem. 8, 0, 4, 4. Então, nós vamos ter 4.408 quilômetros. Qual a alternativa que contemple essa resposta? Letra, letra. 1, 2, 3. E aí